Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu vou encontrar aqui nessa lixeira. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês de lixo. Olha, essa lixeira tá vazia e eu estou de dia, hein? Eu vim de dia, finalzinho da tarde, e ela está vazia, tá? Então aqui não encontrei nada. Aqui também, ó, tá super vazia, não encontrei nada também. Agora eu vou na outra lixeira pequena pra ver se tem alguma coisinha. Nessa lixeira aqui encontrei algumas coisas sim, pessoal. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma lixeira pequena. Ó, tem esse liro, liro rosa. Outro liro rosa. Lixo de comida também, né? Olha, uma pimenta. Tem essa pimenta aqui que serve só pra você aproveitar o vaso e aproveitar as pimentas pra fazer... Pra fazer a... O plant, né? Tem um vaso quebrado. Olha. Aqui tem muito mais vaso, é, lixo de comida, tá? Ó. Tem uma bacia quebrada. Essa bacia aqui tá quebrada. E vou ver aqui outras coisas aqui. Pessoal, também tem esses aqui, ó. Estão tudo aqui pra ir pro lixo. São tudo suculentas. Olha. Tudo isso daqui é pra ir pro lixo. Olha. Aqui, ó, também são tudo suculentas. Que já estão praticamente mortas, né? Então, todas essas aqui, ó. Esse aqui já morreu, ó. Não tá mais vivo. E... Aqui embaixo, ó. Também, ó. Tá todo mundo... Falecido. Então, eu vou na outra lixeira pra dar uma olhada, pra ver o que que tem, tá? Vamos ver nessa aqui. Olha, pessoal. Olha. É uma pena. Que eles cortam todos esses vasos aqui, ó. Eles cortam todos eles. Olha. Corta tudinho. Olha aqui, ó. Olha. Bromélia. Mas ela tá mortinha, mortinha, bichinha, ó. Tá muito morta. Deixa eu ver essa bromélia aqui. Olha, já tá muito morta. Olha aqui. Olha, pessoal. Tem bastante planta, tá? Ó. Olha. Olha. Cuia. Vou levar essas cuias comigo. Ó. Duas cuias. Olha aqui. Duas cuias. Olha lá o menino. São duas cuias. Vou levar pra mim. Olha. Outra bromélia. E olha aqui. Olha aqui a minha manchinha. Olha. Outra. Outra. Tem muito vasinho. Olha. Uma petúnia. Olha. Outra petuniazinha, ó. Levar esses vasinhos pra mim. Olha aqui, pessoal. Nossa, é o nome dessa. Olha aqui. Ai, quebrei a alça da cuia. Olha a outra cuia, pessoal. Outra cuia. Outra. Olha. Olha, com a haste e tudo. Olha, tem os vasinhos. Olha aqui, pessoal, outra cuia. Essa aqui eu não sei, eu acho que é um dólar. Esse é um dólar, tá, pessoal? Mas esse dólar aqui eu acho que já foi. Olha, as plantas aqui estão bem, bem, bem mesmo ruim. Não recupera não, tá, pessoal? Olha lá, elas estão bem ruinzinhas mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Apesar que o dólar, ele é bem forte, né? Mas eu acho que já partiu. Olha, tem outra cuia aqui, olha. Tem mais duas cuias, olha. Olha, só que aqui eu não sei como é que eu vou pegar. Não sei como é que eu vou conseguir pegar essas cuias aqui, não, pessoal. Nossa, como tem cuia. Muita cuia. Acho que essas bromelhas aqui eu acho que eu vou levar, hein? Acho que vai se recuperar. Vou botar aqui do lado, porque eu acho que eu vou levar elas. Umas dá pra recuperar, outras não dá não, tá? Olha, outra petônia. Ó, vou levar esse aqui também. Dá pra aproveitar o substrato? Dá pra aproveitar. Então, eu vou levar só os vasinhos mesmo, tá, pessoal? Não tá levando o que não vou usar. Olha que gracinha as florzinhas. Deixa eu passar pra cá. Outro lado. Olha, eu acho que essas bromelhas aqui eu vou conseguir salvar. Pelo menos uma eu vou conseguir. Nossa, estão muito maltratadas. Se eu tivesse vindo... Ó, vou levar essas duas bromelhas aqui, ó. Acredito eu que eu salvo elas, né? Ó. Mais uma cuia. Embaixo. Uma cuia de petunha. Mais uma cuinha de petunha. Olha a outra cuia, pessoal. Nossa, quanta cuia. Ó, mais uma cuia. Ó. Ó, veio duas cuias juntas. Ó. Mais duas cuiazinhas. Acho que essas petunhas... Essas aqui eu recupero. Pessoal, tá até o fundo, mas eu não consigo também ir até o fundo não, tá? Ó. Ó, essa aqui, essa aqui se despetalou toda. Não consigo ir até o fundo, tá? Sou muito baixinha. Ó, mais uma bromelha. Essa aqui já estragou meio miolo. Então... Ó, mais uma cuia. Ó. O problema todo de puxar essas cuias assim, é quebrar. Ó. Ó, mais uma cuia. Mais uma petunha, uma cuinha 21. Aquelas cuias pequenininhas, né? 21, não. Esqueci o número dessa cuia. Ó. Ó, outra. Aqui, ó. Ó, mais cuia. Hoje eu vim mais cedo, tá? Eu vim de dia. Porque como eu não vou vir à noite, eu tenho outras coisas pra fazer. Olha aqui, pessoal. Ai, que dó. Olha, será que recupera? Vou levar ela do jeito que tá aqui pra mim e botar lá no chão. Vai que ela recupere, né? Ó. Deixa eu passar pra esse lado de cá. Ó. Eu espero que essas bichinhas aqui recuperem. Vou levar três. Vou levar as três. Tomara que recupera. Nossa, tem muita... Olha isso aqui, pessoal. Muita planta. Olha aqui que... Ai, desculpa. Quebrei a bichinha sem querer. Olha aqui. Recupera, tá? Tudo isso aqui recupera. Eu levo lá pra dona Elza e recupera tudo. A caixa tá cheia. A caixa tá lotada. Vamos lá. Mais uma. Ai, olha aqui, pessoal. Olha que gracinha. Olha que gracinha essa aqui. Vou levar também pra pôr lá no chão. Ai, eu queria até o final, mas tá difícil. Eu sou muito pequena. Vários seguidores aí, inscritos do canal, já me deram a dica, né, de comprar um gancho. Ó, pessoal. Essas aqui não dá pra levar. Ó. Tá pesado pra caramba. Não dá pra levar, tá? Ó. Essa aqui praticamente tá morta só o torrão. E não tem nem condição de eu estar levando essas bichinhas. Geralmente aqui eu só acho flor. Hoje eu achei bastante plantinha. Muita plantinha aqui. Opa, achei um gancho bom. Ó. Outra menina. Ó. Outra era. Essa tá viva, tá? É só limpar, ó. E levar. Tá levando ela também comigo. Acho que aqui agora só tem flor de corte. Acredito eu. Tem muita coisa aqui pra baixo, pessoal, mas não tem condição nenhuma. Ó lá, tem muita coisa assim, ó. Muita. Muita coisa mesmo. Mas não tem condição nenhuma de eu estar aqui tentando, né? Não adianta. Acho que eu vou levar essas meninas aqui comigo. Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser, ela vai viver. Se Deus não quiser, ela não vai viver. E pelo menos eu resgatei ela. Levei ela pra... Livrei ela lá da... Da forca, né? É do triturador, né? Vou levar essa menininha aqui comigo. Vou levar essa aqui também. Então, vou levar essa. Ó. Não sei se vai ou não. Não sei, pessoal. Não sei se sobrevive. Não sei. Vai que ela sobrevive, né? Ó. Vou levar mais essa também. Ó. Vou levar essa aqui também, ó. Vai que ela sobreviva, né? Pessoal, achei muita cuia. Muita cuia mesmo. Muita coisa. Deixa eu ir ali na outra lixeira. Ó. Essa aqui tá vazia, ó. Tem vazinhos de suculenta. Olha. Tem muito vazinho de suculenta. Tem um vaso ali transparente que eu tenho quase certeza que é uma orquídea. Vou tentar achar um pau pra virar. Porque essa tá muito funda. Ó lá, tá vendo? Tem um vaso transparente. Vaso transparente geralmente é orquídea. E olha aqui, pessoal. Ó, meu Deus. Que tristeza que me dá. Olha isso aqui. Os buquês de rosa. Olha aqui, ó. Olha aqui que bonito, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Esse aqui tem mais flor de coste, tá? Tá cheinho de flor de coste. Olha esse aqui tem até... Olha que gracinha. Olha que graça que é, pessoal. Muito bonitinho. Ó. E olha aqui. Olha que graça. Muito bonita, né? Essa aqui tem mais flor de coste, tá? Tá lotado de flor de coste, tá? Ó. Muito cheio. Um pau. Vamos ver o que tinha aqui. Olha, só o vaso mesmo, tá? Não tinha orquídea, não, tá? Ó. Outro vaso. Tem vasinhos de suculenta. Ó. Tem vasinho de suculenta com suculenta, tá? Outro vaso. Ó, tá vendo? Tem bastante vasinho, tá, pessoal? Mas eu não vou conseguir nem pegar, não. Tá? De jeito nenhum. Deixar o pau aqui. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que eu vou levar. Olha isso. Lotado, lotado, lotado. Não sei nem se eu consigo. Pesado. Não sei nem se eu consigo. E eu tô indo embora. Tá bom? E vou deixar vocês aí. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu achei lá. Tá bom, pessoal? Daqui eu vou levar esses liros cheirosos, ó. Vou levar todos eles, ó. Pra recuperar. Eu tinha levado um outro dia, mas não recuperou não, tá? Eles acabaram morrendo, tá? Vou levar só por... Pra pegar o vaso mesmo. E... Vou levar essa pimenta. Vou levar essa pimenta aqui, ó. Pra... Pra replantar, né? As sementes. Fazer a semente. E aqui, pessoal. Não vou deixar pra trás, não. Olha. Olha aqui, ó. É o variegata, tá? Ó. Esse aqui é o todo variegata. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó. Esse é o variegatinha, ó. Tostão variegata. Vou levar também. Pra mim colocar lá no chão. Ai. Eu vou levar um negócio aqui que eu tô vendo. Deixa eu ver. Ó. Vou levar essa arte aqui, ó. Vou levar todas essas artes aqui comigo. Ai. Olha aqui. Que roxinha. Vai também lá pra casa. E eu vou levar essas artes aqui. Porque eu tô precisando dessas artes. Que é? São artes de orquídea. Bom pra fazer gancho. Olha. São artes de alumínio de orquídea. Bom pra fazer gancho. Vou levar também. Pessoal, eu acho que tem, além desse vaso de barro, tem mais alguma coisa lá no fundo que eu não consigo ver. Nossa, mãe. Olha o tanto de gancho. Olha o tanto de orquídea. Ótimo pra fazer gancho. Pessoal, esse foi o resultado da minha caçada ao lixo de plantas. Trouxe bastante plantinhas. Trouxe bastante plantinhas pra compartilhar com vocês aqui. E muitos vasos também. Olha só. Vou começar aqui. Pé de pimenta. Mas essa pimenta aqui, eu só vou aproveitar só a pimenta pra fazer muda, tá? Que eu pranto bastante, faço bastante semente. E olha como é que ela vem, ó. E esse vasinho aqui. Ó. Essa petunha aqui, ó. Eu acho que ela se recupera. Vou até botar uma agunha nela. Vou deixar ela aqui meia sombra. Até ela se recuperar. Ó. É a cuia 12, eu acho, se eu não me engano. Uma cuia pequenininha, tá, pessoal? Não é cuia grande, não. Ó. Vou ver se eu mostro pra vocês rápido. Porque eu tô até sem... Pro vídeo também não ficar muito longo. Eu tô sem tripé. Eu não trouxe hoje. E essa era aqui, ó. Vou colocar ela no chão. Pra ver se ela se recupera. Olha. Essa não é a varegata. É um potinho pequeno até. Mas eu acho que se recupera sim. Ó. Trouxe também. Essas bromélias aqui pra ver. Não sei. É. Acho que não vai não, hein, pessoal. Olha só. Ó. Acho que não. É até bom tirar de perto as outras plantas, né? Porque senão acaba matando as minhas outras plantas. É um... Que pena. Ó. Ela já tava apodrecida. É uma pena. Mas essa aí não deu. Esse vazinho aqui também. Eu trouxe uma plantinha tão bonitinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Ó. Ó. Vou botar ela no chão até agora. Olha. Ela é muito bonita, ó. É uma era parecida com uma era também. Se o celular focasse, né? Difícil pra focar hoje. E... Bem bonitinha, ó. Essa tá bem. Tá bem bonitinha mesmo. Bem verdinha. E eu vou colocar ela no chão também. Aqui foi aquele eslírio cheiroso. Também. Olha. No pote grande. Eu trouxe mais por conta do pote. Que os últimos que eu trouxe secou. Secou completamente. Ó. Trouxe essas plantinhas aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Com a mão só fica muito difícil. Vocês estão vendo? Aquele tostão variegata. Trouxe também. E o vaso também o trouxe. Olha. Essa bromelha aqui também. Que eu não sei se ela vai se recuperar. Também. Depois eu vou ver. Mas eu acho que essa aqui não tá. Podre que nem a outra. Então eu acho que essa aqui vai. Eu acho, né? Vamos ver. Eu vou tirar essas folhas aqui. E vou ver. Se ela realmente vai. Ó. Tem também. Esse. Ai. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome, pessoal. Ai, ai. Antúrio. Tem esse antúrio aqui. Gente. Tá me dando um branco das plantas. Tem esse antúrio. Ele tá muito bonito. Tá? Tá meio estrupicado assim. Mas ele vai ficar bonito. Tá? Antúrio é de fácil cultivo. E ele vai se recuperar. Vou. Quando eu for pra dona Elza. Eu levo lá pra ela. Outra bromélia. Que eu não sei se também vai recuperar. Ó. O centro dela ali tá queimado. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ela se recupera. Essa menininha aqui pequenininha. Uma calanchoe. Olha que gracinha. mais uma petúnia. Mais uma petúnia. Olha, essa é roxa. É aquelas petúnias mini, né? Essa é roxa. Vou cuidar de todo mundo. Gosto bastante de petúnia. Outra petúnia. Olha, essa... Não, essa é uma roseira. Essa é uma pétala de rosas. Outra petúnia. Também tá bonita. São todas no pote 12. Aquele potinho pequeno, né? Outra petúnia. Vocês viram o tanto que eu resgatei da lixeira. Né? Vocês vão perceber o tanto que eu resgatei aí na lixeira de petúnia na hora. Não quero botar em cima uma da outra. E aqui, pessoal, outra petúnia. Olha. Mais uma petúnia. Outra petúnia. Não veio muita petúnia. Aqui, ó. Veio essa... Essa era também aqui. Vou colocar no chão pra ver se ela se recupera, ó. Ela tá bem murchinha. Mas quem sabe, né? Colocando no chão, ela se recupera. Vou colocar até agora. Outro vaso grande de liro cheiroso. Subir o perfumado. Olha. Essa cuia aqui, ó. Com haste tudo. Bem bonita. Olha, eu tô dando uma sorte de achar essas cuias. Eu gosto bastante delas. Outra cuia com haste também. Já com as hastes. Pra pendurar. Essa outra aqui, ó. Outra cuia também. Ó. Essa aqui é o gancho dessa outra cuia que eu mostrei agora, tá? Outra cuia. Tá? São cuias grandes. Essa aqui tá meio quebrada. Mas dá pra contar alguma coisa. Outra cuia. E essa outra cuia também. Com gancho também. Ó. Mais uma petunha. Eu vou empedurar todo mundo, tá? Vou deixar todo mundo empedurado. Jogar uma cuia. Não vou nem replantar. E essa outra petunha aqui, ó. Então, resumindo, foram muitas plantinhas achadas. Gente, o espaço aqui tá bem pequeno, tá? Foram muitas plantinhas achadas, tá, pessoal? Então, é isso. Dessa vez eu fui de dia. Encontrei bastante planta. Então, não tem aquela história. Qual o dia, qual o horário de você tá encontrando as plantinhas, tá? Eu acho que eles jogam todo dia fora. Tô achando isso. Teve uma quarta-feira que eu cheguei lá em volta de 10 e meia pra 11 horas. Não tinha nada. Eles tinham... A caçamba tinha levado, tá? O triturador tinha levado. Então, não tem mais dia e nem horário certo pra tá achando, tá? Minha conclusão que eu tô chegando é que não tem mais dia e nem horário pra tá achando as plantinhas. Gente, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Olha, já até floriu. Então, quem lembra? Olha como é que tá entorcerado, ó. Que eu guardei aqui pra mandar pra duas amigas. E olha como é que tá bonito. Entorcerado. Esse foi um do achado. Aquele lírio ali também da Paz foi um achado. Esse que também foi um achado. Olha, esse arruda. Então, tô se recuperando muito bem as plantas que eu tô achando. Algumas sim. Outras não, tá, pessoal? Por exemplo... Então, as azaleias não resistiram, tá, pessoal? Também não resistiram. Então, nem todas as plantas se recuperam, tá? Vou mostrar pra vocês também uma que tá se recuperando aqui. Aqui, pessoal. Achei que não se recuperava. E tá aí, ó. Olha. Joguei ela aqui, ó. Só joguei, hein? E olha isso, pessoal. Que coisa mais graciosa. Eu achei que ela não ia. Vou mostrar outra como é que tá também pra vocês. Olha ela como é que tá também aqui, ó. Se recuperando. E tá brotando tudo de novo. Olha que coisa boa, né? Outra plantinha também, ó. Que tá se recuperando aqui também, ó. É aquela da família da Maranto. Também tá se recuperando, ó. Já tá saindo até folhinha nova. Olha como é que tá lindo esse coleus aqui. Também foi o achado também. Olha como é que ele tá lindo. Se recuperou muito, muito rápido, ó. E olha que eu ainda dei galhas ainda dele lá pra uma moça que tava lá. E olha como é que tá se recuperou. Lindo. Tá entorcerado já. Maravilhoso. Uma planta muito boa de lidar. Ai, tem que vir aqui botar remédio. Olha como é que tá minha vergonha. Ela tá linda essa vergonha aqui. Preciso fazer uma atualização das minhas folhagens. Pra vocês. Outros estão morrendo. Hibisco, ó. Não sei. É... Não replantei também. Então, tá morrendo esse. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês. Mais um achado de plantinhas. Jogada no lixo, né? Jogada a própria sorte. E eu resgatei. Pra trazer pra cá, pra casa. Pra ver se salva, né? Algumas, como eu já mostrei pra vocês aí no vídeo. Que salva. Outras não salva, tá pessoal? Quero agradecer aos inscritos que estão se inscrevendo aqui no canal. Pessoal, tem muita gente que me pergunta o meu Instagram. Pra tá se inscrevendo lá no Instagram. Porque eu posto bastante coisinha lá no Instagram. Mas eu não sei de cabeça o meu Instagram. Porque foi minha filha que fez há bastante tempo. E eu também não ligava muito pro Instagram, não. Agora que eu tô começando a ligar mais um pouquinho. Olha, pessoal. Que costela linda de um cliente. Vou tá levando essa semana. Opa, o vídeo não é de costela. Volta pra cá. O foco é aqui. Lixo. Plantinhas que iam pro lixo. Então é isso, pessoal. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Aciona o sininho pra receber a notificação do que eu tô postando aqui no dia a dia. E deixa o seu like, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, tá bom? Me incentiva a tá fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Gratidão a todos. Um beijo no coração.